Eu quero cumprimentar aqui os companheiros e companheiras da Comissão do Trabalho. Nós vimos aí que a Comissão do Trabalho refuta a reforma da Previdência do governo Zema. Essa reforma da Previdência que tira direitos dos servidores, no meio de uma grave pandemia, quer discutir uma reforma da Previdência, que tem dois componentes. Tira direitos históricos, como a de verbo, como os abonos, férias e coisa a mais, e faz a reforma da Previdência em si na questão previdenciária. E no meio de uma pandemia, o que ele está querendo dizer é o seguinte, sabe você, amigo, amiga, servidor da segurança, da saúde, o povo da saúde está entregando a vida no enfrentamento ao Covid, os nossos heróis, a homenagem que o governo Zema quer fazer para vocês, fazendo vocês trabalharem mais tempo, não concedendo nenhum direito, nenhum benefício, e pelo contrário, retirando. Então, a Comissão do Trabalho apresentou um relatório, com substancial relatório importante, refutando essa questão da reforma. Espero que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária siga no mesmo caminho. E chamo a atenção dos colegas parlamentares aqui na casa. A Associação do Ministério Público de Minas Gerais emitiu um documento, um parecer, onde aponta diversas inconstitucionalidades no projeto que o governador Zema mandou. A pergunta que eu quero fazer aos colegas, além de retirar direitos dos trabalhadores, nós vamos votar num projeto que é passível de questionamento sobre a sua constitucionalidade, inclusive pela Associação do Ministério Público de Minas Gerais. Então, esse não é o momento para essa discussão, nós vamos continuar batendo nessa tecla.